Eu queria aprender violão, só que aí meu pai já tentou me botar em aula, não deu certo, porque demorava demais, eu não tinha tempo pra ir, e acabou que eu desisti um pouquinho do violão. Só escutava mesmo, não fazia mais nada não, além de escutar não. Agora eu toco, né, agora eu consigo tocar as músicas que eu gosto. Toco na igreja, eu já, eu entrei pro grupo de louvor, já tô tocando já faz um tempo, e é, realmente é muito bom saber tocar violão, é legal demais. Com certeza, eu não esperava muito de um curso de três meses não, mas depois que eu fiz eu vi como é bom, assim, e evolui bastante mesmo. O cara é muito bacana, né, tá sempre pegando junto com a gente, e se a gente não faz uma coisa direita, ele fala, ó, a gente, assim, pra gente ter um desempenho melhor no curso. E é bom essa atenção que a gente tem, certeza indico muito. É um curso prático, simples e é muito acessível. E aí E aí E aí E aí Tchau.